Olá, o meu nome é Manuel Dundio e sou estudante universitário. Sou alentejano, mais precisamente de Ebra. Cozinha sempre me fascinou e a curiosidade foi a principal responsável pela minha paixão culinária. No verão passado resolvi arriscar e aceitei o desafio como cozinha principal no restaurante do Einbar. Escolhi apresentar-vos uma receita original de sopa de tomate para vos cativar pela cozinha alentejana. Resta-me agora apresentar-vos restos dos ingredientes que vou utilizar. Então, cerca de 1 kg de tomates, 2 pimentos, um vermelho e um verde, 2 cebolas picadas ou cortadas, é como preferirem, alho a gosto, linguiça e farinheira, podem também utilizar o tocinho, pão e para temperos, sal, pimenta e azeite. Depois de colar os tomates, cortem 4 e retirem as grainhas. Em primeiro lugar, fritos enchidos. Fritei a farinheira à parte da linguiça, para os sabores não se misturarem. Coloque a cebola e o alho na fritura dos enchidos. Em seguida, adicione os pimentos. Depois de deixar-me o direito de refogar um pouco, é a hora então de colocar os tomates. Sempre mexendo, até ficar com uma consistência de molho espesso. Quando o refogado tiver a espessura ideal, é a altura então de colocar a água, cerca de 1 litro, 1,5 litro, previamente fervida. Depois de provado, vamos rectificar os temperos. Escalfa-se um ovo por pessoa. Eu prefiro fazer à parte. A água tem sal e vinagre. A água tem sal e vinagre. Bem, por hoje é tudo. Não se esqueçam, comam bem e sejam felizes. Amém.